Seguro de carga. Entenda como proteger a sua carga transportada. Bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre recurso de trânsito do Brasil. No vídeo de hoje, você irá conferir como funciona o seguro de carga, um tipo de seguro imprescindível para transportadores, importadores e exportadores e para quem trabalha com indústria e comércio de maneira geral. Afinal, toda carga precisa ser transportada de maneira segura o suficiente para chegar intacto ao seu destino final, certo? Então vamos conferir como funciona esse seguro e quais tipos são disponibilizados. Mas antes de continuar, eu peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui abaixo nos comentários. O seguro no transporte de cargas reduz os impactos e prejuízos nas operações de movimentação de mercadorias. Com ele, as transportadoras podem ficar mais tranquilas e amparadas em eventuais sinistros. Todo transportador rodoviário remunerado deve ter seu cadastro no Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga. No caso da carga, o seguro é obrigatório por lei, uma garantia e uma vantagem, já que o prejuízo para arcar com roubos ou acidentes que danifiquem a carga podem ser enormes. O seguro de cargas contempla o transporte nacional e internacional. No caso de viagens nacionais, a pólice pode ser feita individualmente a cada viagem ou aberta, nesse caso para diferentes deslocamentos que são comunicados por averbação um a um. Já no caso do transporte internacional, o seguro pode ser intermodal, com cobertura para qualquer meio de transporte utilizado. É importante mencionar que cabe ao transportador garantir a entrega da carga, assumindo a responsabilidade da coleta ao destino final. Ele precisa cumprir com as diretrizes do Plano de Gerenciamento de Riscos, conservando a mercadoria, expedindo a documentação necessária e todas as exigências legais relativas ao transporte rodoviário de cargas. Se você estiver gostando do vídeo, deixe o seu like. Isso é importante para seguirmos produzindo conteúdos de qualidade aos nossos seguidores. Os seguros de carga mais conhecidos e utilizados são Seguro de RCTR barra C, responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga. Seguro de RCF barra DC, responsabilidade civil facultativa por desaparecimento de carga. Seguro de RCTR barra VI, responsabilidade civil do transportador rodoviário em viagem internacional. E seguro avulso. O seguro de RCTR barra C é obrigatório para qualquer empresa de transportes registradas na ANTT. Ele protege em casos de acidentes nas vias, sejam colisões, tombamentos, explosões, incêndios, capotagem, etc. Esse seguro é válido desde o recebimento dos bens pela transportadora até entrega ao destinatário e protege também o motorista ou pessoal responsável pelo transporte. Já o seguro RCF barra CD não é o obrigatório, mas sua cobertura engloba furtos, extorsão por meio de sequestro, estelionato, roubos, ameaça ou violência e desaparecimento da carga. O seguro RCTR barra VI, por sua vez, é o seguro de carga para transportes rodoviários internacionais, usado comumente em viagens com destino a países do Mercosul. Ele protege em casos de perdas ou danos às mercadorias de terceiros, inclusive acidentes, resguardando o contratante responsável pela carga desde o início do trajeto, no Brasil, até o fim do percurso em outro país. Por fim, o seguro avulso é utilizado para uma única viagem. Aqui, é feito o seguro em nome do dono da carga, em que ele poderá optar por quem irá transportar a sua mercadoria. Por ser um seguro único, é precificado de acordo com a mercadoria a ser transportada. Após pagamento do prêmio do seguro e validação da cobertura, a viagem pode seguir. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas sobre seguro de carga com o vídeo de hoje. Caso tenha restado algum questionamento, deixe nos comentários abaixo para que eu possa ajudá-lo. E por fim, eu reforço o pedido para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo.